A pandemia, a situação piorou, o número de denúncias aumentou. Foi montada, então, essa delegacia itinerante aqui nesse shopping, na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Olha só, foi montada uma sala especialmente para atendimento a essas mulheres, para orientação e também para atendimento. Caso a mulher queira prestar uma queixa ali, ela é encaminhada à delegacia, mas tem esse primeiro passo aqui dentro do shopping. Fica no segundo piso, no mesmo corredor do Vapt-Vupt. Para dar mais detalhes sobre essa ação para a gente, eu recebo aqui a delegada Sibeli Tristão, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. Bom dia, delegada. Explica melhor para a gente como que funciona esse atendimento que vai até sexta-feira, né? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Juliana. Bom dia. Em razão do mês de agosto, Lilás, a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia lançou, então, o projeto DEN Itinerante, que está aqui no Buriti Shopping. Nós estamos, desde sábado, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Estaremos aqui até sexta-feira. É um trabalho de conscientização, um trabalho de panfletagem, de divulgação da campanha do Sinal Vermelho, de divulgação dos canais de denúncia para que as mulheres possam denunciar casos, né, de abuso, de violência, não só as mulheres, mas qualquer pessoa da população que souber de algum caso de violência, que use desses canais para denunciar. E a Polícia Civil apura todas essas denúncias que chegam até nós. E aqui também nós faremos, né, o atendimento dessas mulheres que nos procurarem aqui. Para quem ainda não conhece, que campanha é essa do Sinal Vermelho? A campanha do Sinal Vermelho é aquela campanha do X vermelho na palma das mãos, onde a mulher pede um socorro, a priori em redes de farmácias, credenciadas com essa campanha, que com certeza irá ampliar aí, né, os seus parceiros. E é uma forma dessa mulher, realmente, ela pedir socorro. Foi uma campanha criada durante a pandemia. Nós sabemos que essas mulheres não puderam sair de casa, de perto dos seus agressores. E era uma forma que elas tinham, então, de pedir socorro. E hoje essa campanha se tornou lei, juntamente também, né, com a violência psicológica, que agora foi tipificada, né, pelo Código Penal. Nós temos, então, esse tipo de violência agora definida, especificada. E que as mulheres entendam o que se trata e venham até aqui buscar essas informações. Infelizmente, Juliana, os dados são tristes, né, só no ano passado foram 43 feminicídios no estado de Goiás. Esse ano a gente já está em mais de 20 feminicídios. E o número de denúncias aí de ameaças, de violência doméstica tem aumentado na pandemia. Essa é uma realidade, infelizmente, né, delegada? Infelizmente, nós temos dados que alarmam realmente, né, 11,3% com relação ao ano passado. Só de anteparecida de Goiânia, até a data de hoje, nós atendemos mais de 2 mil mulheres, né. É uma média de 15 medidas protetivas solicitadas por dia, né. E isso significa que as mulheres estão procurando mais a delegacia em razão desse aumento da violência que realmente assusta a todos nós. Esse número mostra também que a mulher está tendo mais confiança em denunciar. Hoje, a lei, ela para melhorar essa mulher. A gente teve a comemoração da Lei Maria da Penha agora, né, 15 anos de existência. A gente tem muito para melhorar, mas tem para se comemorar também, né. Com certeza. A Lei Maria da Penha é uma das três melhores leis do mundo em termos de proteção à mulher. E ela sofreu alterações no decorrer desses anos, alterações que foram benéficas às mulheres. E as mulheres têm mostrado mais confiança. O Estado tem buscado trazer essa proteção às mulheres. E o que a gente percebe é uma procura maior às delegacias da mulher que estão aí espalhadas por todo o Estado de Goiás. Denúncia, qualquer pessoa pode fazer, se tem um vizinho, um parente, se quiser procurar aqui a delegacia itinerante, pode procurar? Exatamente. Esses canais de denúncia, é bom a gente ressaltar que não só a mulher vítima de violência, mas um parente, um vizinho, qualquer um do povo que souber que uma mulher está sendo vítima de violência, que ligue no 180, no 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, e a Polícia Civil irá investigar todas as denúncias que chegarem até nós. Qual o horário de atendimento aqui no shopping? O pessoal pode procurar. Nós estaremos aqui no shopping desde as 8 horas da manhã até as 18, o horário de funcionamento da delegacia. Caso a mulher procure o nosso stand e necessite de uma medida protetiva, de uma ocorrência, essa mulher será encaminhada até a delegacia, que fica aqui bem próximo. A equipe de policiais levará essa mulher até lá. E aqui nós estaremos conscientizando todas as pessoas, explicando sobre o que a lei traz de proteção a essas mulheres vítimas de violência. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, lembrando aqui no shopping da Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, segundo piso, o mesmo piso ali do VAPT-VUPT. E a gente reforça, Juliana, a importância de se falar desde cedo, né, quem tem filho aí, conversar e explicar sobre respeito, né, desde na infância ali que a gente vai mudar essa consciência. Infelizmente, Goiás ainda é um estado com muito caso de violência doméstica, de muito machismo, e por isso é preciso essa conversa desde muito cedo ali com seus filhos, né, para entender o que é o respeito pelo próximo, pela mulher. Volto com você. Concordo com você, Patrícia. Obrigada pelas informações, obrigada também à delegada, à nossa entrevistada, né.